A paz do Senhor Jesus é uma alegria estar uma vez mais aqui através da Umádio EBD gravando a pré-aula da Escola Bíblica Dominical Revista de Jovens Lição de número 13 que tem por título Malaquias, Deus se importa com a família. Eu estou aqui acompanhado de mais três professores top benção e nós queremos trazer a você, professor e aluno, o melhor conteúdo possível para que a sua aula seja rica, seja abençoada, seja muito dinâmica. Vamos lá para o texto do dia. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. Está registrado em Malaquias, no capítulo 2, versículos 13 e 14. A síntese dessa lição nos diz, honramos a Deus quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família. Deus tem um projeto para todas as famílias. A família é um projeto de Deus e nós precisamos realmente defender a família. Na introdução deste livro, meu querido professor, você deve relembrar o contexto histórico que nós estamos vivendo aqui no último livro do Canão, na tradição, que é o livro de Malaquias, do Antigo Testamento. Malaquias está ali 100 anos, aproximadamente, após o exílio babilônico, profetizando. E nós veremos, tópico a tópico aqui, alguns assuntos muito importantes, ok? Lembrando que, nesse livro, muitos pensam em dízimos e ofertas quando é falado sobre Malaquias, mas nós vamos ver que o tema central do livro não é este, ok? O livro aborda como tema principal a sacrialidade do relacionamento nosso com Deus. É lindo porque aqui nós relembramos aquilo que realmente é o mais importante. Nós fomos criados para o relacionamento com Deus. Apresentada aqui a introdução da lição, eu gostaria também de apresentar os meus companheiros que já gravaram aulas anteriores aqui durante todo esse trimestre que teve essa lição maravilhosa escrita pelo pastor Tiago Trota, que é sobre vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Você vai ver que já, com certeza, conhece aqui esses professores. E eu gostaria de transmitir a palavra a eles. Presbítero Mário Gonçalves. Gente, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui nessa última lição desse trimestre, junto com meu amigo Jonatas e também com meus amigos aqui, Diácono e Tiago. A paz do Senhor a todos. Também para mim é uma alegria estar aqui revendo nossos companheiros e também, mais uma vez aqui, ajudando você, professor e professora da classe de jovens. Aqui é o Valdir Floriano. E para mim é uma alegria estar aqui juntamente com os irmãos e demais professores aqui que fazem parte dessa equipe, que estão trazendo aqui uma grande contribuição com essas pré-aulas, assuntos e conteúdos que vão realmente agregar e vão ajudar você, professor de jovens, a levar um conteúdo também aos seus alunos, um conteúdo edificante, um conteúdo complementar, que eu tenho certeza que vai ajudar. E, claro, na companhia aqui desses mestres, desses professores, que certamente têm contribuído grandemente para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Tá bom? Tenham uma boa aula. Maravilha apresentado aqui nos nossos irmãos. É tão bom estar entre irmãos, estar entre amigos, mas eu já gostaria que o presbítero Mário Gonçalves aqui nos falasse sobre o primeiro tópico, que fala sobre Malaquias. Então, Jonatas, o nosso primeiro tópico vai abordar a questão do significado do nome de Malaquias, que significa meu mensageiro, e também vai abordar algumas questões históricas. Então, você, professor, você pode aproveitar na sua classe para que você retome alguns pontos. Por exemplo, o livro mais fácil para encontrar na Bíblia, na minha opinião, é o de Malaquias, porque é o último livro do Antigo Testamento, né? Ou seja, se você encontrou Mateus, volta de umas folhas, está lá Malaquias. Ou então, se você percorrer o Antigo Testamento, por último, então, estará o livro de Malaquias, né? Então, o nome dele, como eu já falei, significa meu mensageiro. É importante também contextualizar com relação ao período histórico. Isso a gente tem falado de forma repetida em todas as lições no decorrer desse trimestre. Por exemplo, Malaquias é um profeta pós-exílico. O que significa dizer isso, professor? Pergunte para os seus alunos, veja se ele absorveu esse conhecimento. Então, nós temos a história de Judá pré-exílica, e nós temos a história de Judá pós-exílica, porque a gente sabe por que pré-Judá e pós-Judá. É porque a gente sabe que o Reino de Israel foi invadido pela Síria e foi dizimado, foi feita uma mistura muito grande ali. Então, não se fala mais de Reino de Israel pós-exílio, e sim só Judá, que na época de Jesus vai ser chamado aquela região de Judéia, no norte vai ter a Galiléia. Então, se fala mais, então, de Judá, que na época de Jesus vai se transformar em Judéia, aquela região ali antiga que era o Reino do Sul. Então, Malaquias vai profetizar depois desse exílio promovido pela Babilônia. Babilônia, então, ele vai deportar pelo menos por três vezes, três levas de cativos sendo levados para a Babilônia. Ele vai ser contemporâneo de Nemias, apesar que ele não cita o seu nome no livro, mas provavelmente o templo já estava em construção, ou pelo menos quase que finalizando a sua construção. E Deus vai levantar Malaquias para instigar o povo, então, a voltar a dar atenção para o templo do Senhor, para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, e não só para a parte física e material, que é a questão dos dízimos e ofertas e tudo mais, mas também para uma religião mecanizada e robótica. Então, Malaquias vai denunciar um culto, digamos, teatral, mecânico, rotineiro, automático. Então, ele vai, mais ou menos, cem anos depois, como disse aqui o nosso professor Jônatas, cem anos depois da volta dos judeus, ele vai observar essas questões, e como o profeta é aquele que faz uma leitura do momento que ele vive com a palavra de Deus na mão, ele vai denunciar, então, esse descaso com o casamento, com o templo e com o culto, digamos assim, automático. Maravilha, presbítero, irmão Mário. É muito bom ver a grandiosidade do conteúdo aqui nesses pequenos textos dos profetas menores. E lembrando aqui sobre a estrutura um pouquinho do livro, o livro tem seis oráculos, onde Deus vai falar ao povo, o povo vai responder, e Deus vai trazer sempre uma palavra final ali. Isso vai indicar muito a questão de como está esse povo cem anos após o exílio. Será que o exílio realmente mudou o coração do povo, ou aquele povo está como outrora? Mas eu quero passar já esse segundo tópico ao presbítero Valdir Floriano. E se quiser também complementar aqui esse primeiro tópico, fique à vontade. Então, presbítero Jônatas, essa questão aqui do nome do profeta, isso aqui é algo bem relevante, porque a gente sabe que dentro da cultura judaica, entre os hebreus, era comum, e eu imagino que é até hoje, eles darem o nome aos filhos de acordo com alguma situação que acontece, de acordo com algum desejo do pai. E você, professor, você pode ressaltar aí entre os seus alunos, quando o jovem chegar no ambiente, ele tem que ser lembrado de alguma característica de cristão que ele possui. Está chegando ali um jovem sério, ali está chegando um jovem de respeito, ali está chegando um jovem que entende da Bíblia, ali está chegando um jovem crente. Então, independente do significado, do nome do teu aluno, você pode fazer essa abordagem com ele e lembrá-lo de que onde ele chegar, no ambiente onde ele chegar, ele pode sim ser, o nome dele pode estar relacionado a alguma coisa, a algum comportamento, a alguma característica cristã. Tá bom, professor? E o segundo tópico aqui vai falar da indiferença religiosa, né? E também vai falar da ingratidão. Olha só, a palavra ingratidão ou a gratidão, como a gente ouve muito falar nos dias que a gente está vivendo, então tem camisa escrito gratidão, tem chinelo escrito gratidão, tudo está escrito gratidão, as pessoas colocam lá nas redes sociais gratidão, mas será que essas pessoas são verdadeiramente gratas? E olha só, uma das coisas que Deus mais abomina, uma das coisas que Deus mais despreza no comportamento humano, na relação de Deus com o homem, é exatamente isso, a ingratidão. Então, você lembra aí os seus alunos de que eles precisam ser gratos também. E um exercício que eu costumo utilizar é assim ó, peça para os seus alunos, se for possível fazer isso, pegar um papelzinho quando eles chegarem na casa deles, depois de eles assistirem essa aula, e fazer uma lista de todas as razões, de todos os motivos que eles encontram para ser gratos a Deus. Então, eles vão pegar um papel e uma caneta e falar assim ó, faz uma lista aí de todas as razões e de todos os motivos que você tem para ser grato a Deus. Às vezes a gente fica falando assim, ah, mas às vezes eu fico um tempo de joelho orando e eu não tenho muita coisa que me expressar. Começa a fazer uma lista de todas as coisas pelas quais você é grato e você vai ver quantos motivos você vai encontrar para ficar de joelho orando e agradecendo a Deus por tudo que você recebe. Você tem saúde, você tem uma família, você tem uma igreja onde você pode ir e congregar, você tem amigos, você tem uma liderança, você tem um pastor, você está cercado de situações que realmente dão inúmeros motivos para você ser grato. Olha como diz o Salmo, né? Bendiz ao minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. A gratidão, portanto, fica sendo uma das características e uma virtude, um comportamento, uma atitude cristã que Deus se agrada e muito. Obrigado, professor Valdir. Aqui fica a pergunta, né? Será que nós somos gratos pelo que temos? Será que se esse povo tivesse feito a lista lá que o Valdir aqui citou, será que eles não encontrariam muito mais motivos para agradecer e realmente se converter de uma vez por todas ao Senhor? Porque o que nós vemos realmente aqui é uma religiosidade vã. O exílio babilônico, aqueles 70 anos, parece que não amoleceu o coração do povo. O povo realmente não se converteu. Eles voltaram às antigas práticas e o descaso religioso, o descaso com o tempo que foi tão sofrido, né? Ali com o Zorobabel e toda aquela equipe para reconstruir. É um descaso assim que existe, ok? Lembra-se lá de Nemias depois, né? Aqui que é contemporâneo, inclusive, do profeta Malaquias na forma que ele tem que construir aqui os muros, reedificar, né? Reestruturar, porque ele estava em ruínas, mas ele realmente usou de estratégia, usou de sabedoria. Não teve medo de toda a fúria que os povos circunvizinhos ali, os samaritanos e outros povos tiveram contra ele. Mas, infelizmente, o povo estava numa religião aqui muito corrompida. E essa religião corrompida, né? Essa falsa religiosidade trazia problemas para as famílias, que é o que nós veremos aqui no tópico 3 pelo professor Diácono Tiago Nascimento. Qual a palavra? Obrigado, irmão Jonathan. Então, justamente aqui o tópico 3 trata-se a respeito da importância da família. E o profeta Malaquias, como já foi referido aqui, ele é muito mais conhecido pela questão ali dos dízimos, né? Em geral, quando esse profeta é pregado, é citado nas nossas igrejas, a importância maior é justamente dentro desse contexto das ofertas, né? E dos dízimos. Mas aqui nós vamos entender por essa lição que ao extrairmos todas as profecias, ao fazer aqui uma síntese, nós vamos entender que o tema central de Malaquias é relacionamento. E aqui justamente o tópico 3 vai falar a respeito do relacionamento familiar. O primeiro subtópico desta última parte fala de casamentos mistos. E aqui é uma ótima oportunidade para você, professor e professora de IBD, trabalhar ali com os seus jovens a respeito da questão do julgo desigual. É justamente essa a conclusão deste primeiro subtópico que na igreja atual existem princípios divinos para o casamento. Devido a toda essa questão do descaso religioso, né? Que já foi referida aqui nos tópicos anteriores, o povo estava, inclusive, trazendo isso para dentro das suas famílias. Ao se envolver com pessoas de outras nacionalidades aqui, e o comentarista foi bastante feliz aqui, não se trata de xenofobia, né? O problema não era o casamento misto, porque ali estava alguém que era hebreu, judeu, com alguém que era de algum povo da Mesopotâmia, ou alguma tribo árabe, nômade. Não, a questão não era a nacionalidade da pessoa, mas sim tudo que vinha dentro da questão cultural, em especial a questão religiosa. Então, isso é algo que foi um erro cometido, que começou a ser cometido já lá no tempo de Salomão, né? Salomão mesmo, com toda a sua sabedoria ao final da sua vida, então ele começa a se envolver com aquelas muitas mulheres, e isso acabou levando à idolatria e por causa da idolatria eles foram para o cativeiro. Então, como já disse aqui o nosso irmão Jonathan, parece que eles não tinham entendido ainda de fato essa lição, mesmo após tanto tempo lá no exílio. E aqui, então, eles voltam a se envolver em casamentos mistos, né? E pior do que isso, o segundo subtópico vai tratar aqui a respeito do divórcio, a impiedade, aquele descaso religioso havia se tornado tão grave, que agora, mesmo os homens casados, eles estavam se separando das suas mulheres, e se casando com mulheres estranhas, mulheres aqui de outros povos. E o profeta Malaquias, inclusive, no capítulo 2, versículo 14, ele é bastante enfático ao dizer que eles estavam trocando as mulheres mais velhas, as judias, então mais velhas, por esposas mais jovens estrangeiras. E quando a gente faz uma comparação com os nossos dias, isso não é diferente, né? Quantos exemplos, assim, a gente pode ter de pessoas que acabam fazendo essa transição, né? famílias que aparentemente estavam bem estruturadas, mas que aí, por um descuido, por um descaso, isso é algo que começa a acontecer aos poucos dentro das famílias, eu acho que ninguém em sã consciência acorda um belo dia pensando, não, eu vou adulterar, eu vou me separar da minha esposa, eu vou me relacionar com outras pessoas. Isso é todo um processo, né? Que vai sendo trabalhado fruto já desse desinteresse, desse descaso ali pelas coisas de Deus. Então, o esfriamento religioso. Então, aqui, você pode trabalhar tanto o profeta Malaquias, como também fazendo uma contextualização com o assunto do divórcio no Novo Testamento. E aí, nós vamos encontrar Jesus dizendo, respondendo aos fariseus do seu tempo, de que, de fato, o divórcio, ele era um princípio legal, não era ilegal você se divorciar. E na época de Malaquias, também é o mesmo princípio que nós temos. O divórcio era legalizado, mas a questão era o que estava por detrás disso. E nós vamos ver, então, em Malaquias 2 e 16, que o Senhor desaprovava o divórcio. E nós vamos ver nas palavras de Jesus a mesma expressão, quando ele diz que não foi assim no princípio. Então, há um princípio que está lá no Gênesis, que está lá no princípio da família. Quando Deus institui a família, Adão e Eva, ele coloca que aquilo ali seria, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e ambos serão uma só carne. E ali é algo que, inclusive, nos votos dos nossos casamentos, todos nós aqui somos casados, o que a gente fala lá? Que vai ser até que a morte o separe. Então, é uma promessa que a gente faz ali e o princípio que está por detrás disso, então, é esse, é indissolúvel. O casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então, esse é um assunto que você pode abordar dentro da sua aula. Essa questão do julgo desigual, então, se você tiver aí jovens que estão nessa fase pré-matrimônio, pré-namoro, estão aí procurando uma esposa, uma namorada, um namorado, tente exortar eles de que namoro evangelístico, isso não existe, isso não dá certo. Não é esta a forma de você ganhar almas. E, em específico, aqui no segundo subtópico, então, essa questão do divórcio. E tudo isso conclui aqui o comentarista no terceiro subtópico quando ele fala da família, onde ele diz que o relacionamento familiar ele é, na verdade, um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Então, é muito difícil você ver uma família hoje que seja totalmente integrada, que seja bem estruturada, se ela, de fato, não segue os princípios da palavra de Deus. Há, inclusive, uma ilustração, uma gravura onde mostra a família como uma pirâmide. E dentro dessa pirâmide nós temos na base o esposo e a esposa. Eu acredito que aqui na edição já vai estar passando essa imagem aqui em alguma parte da tela. E em cima está Deus. Então, essa gravura é interessante para você levar para a sua sala, mostrar para os seus alunos que quando nós nos aproximamos de Deus, o casal também acaba se aproximando entre eles. E quando nós nos afastamos de Deus, então a distância entre o marido e a esposa também acaba aumentando. Então, extremamente difícil você ter uma boa comunhão familiar, um bom relacionamento familiar, sem que você tenha antes um bom relacionamento com Deus. E essa talvez seja a grande mensagem aqui que o profeta Malaquias ensina no tocante a relacionamento familiar. muito bom. Obrigado, Diaco, no irmão Tiago. Muito bom ouvir aqui os meus companheiros, professores e amigos. E nós esperamos que você tenha uma aula realmente abençoada. Lembrando que aqui o profeta Malaquias, ele traz todo esse contexto de Deus advertindo o povo, Deus falando com o povo, Deus falando com os sacerdotes, Deus querendo novamente fortalecer a família. Então, cuide da sua família, como já disse bem aqui o professor Tiago, que a sua família realmente tenha Deus ali como principal pilar, Deus como essência, Deus como um todo, que com certeza o seu jovem, ele será abençoado quando ele formar a família dele. É muito importante dizer isso. Lembrando que esse povo aqui novamente está vivendo numa pobreza e numa injustiça social. Porque após o profeta Zacarias, que o povo achava ali que eles seriam a geração onde o Messias iria aparecer, e na verdade eles perguntam ali para Zacarias numa pergunta retórica, olha, nós seremos a geração do Messias e a pergunta é devolvida a eles. Vocês estão preparados para ser a geração do Messias? E fica ali um ponto de interrogação. Agora, alguns anos depois, está novamente Malaquias falando e ele vai falar também sobre o dia do Senhor. Ele vai falar aqui sobre o Messias que viria e que veio e que novamente trouxe a justificação a toda a humanidade. Mário, não sei se gostaria de falar sobre isso. Tem uma questão bem interessante também que a gente vai perceber no livro de Malaquias, os professores aqui vão perceber também, e você que vai dar aula vai perceber, é que realmente o povo que está ouvindo as palavras do profeta Malaquias é um povo diferente. Eles não se contentam mais com o profeta chegando e falando assim diz o Senhor. Eles querem argumentos. Então, você vai perceber na estrutura do livro de Malaquias perguntas e respostas, ou seja, Malaquias entra em conflitos verbais com os ouvintes. Ok, Deus está dizendo, mas eu quero argumentos, eu quero racionalizar o que você está dizendo, eu quero ter a certeza de que o que você está falando está em coerência com a palavra de Deus, em coerência com aquilo que Deus quer para a gente. Isso faz a gente pensar, viu, Jônatas, e professores que estão aqui de como a gente precisa, eu não vou dizer adequar e nem contextualizar, mas aplicar de forma correta a mensagem de Deus de acordo com a geração que a gente está vivendo. A gente vive uma geração pós-cristã, pós-cristianismo, ou seja, onde Deus está sendo destronado de escolas, de governos, de nações, da mídia, onde tudo pode ser endeusado e até santificado, menos a palavra de Deus. Então, parece que é uma geração igual de Malaquias que precisa de argumentos racionais para que a gente prove que a gente realmente está falando da parte de Deus. Então, veja o desafio de Malaquias e aplique isso para, veja o desafio nosso hoje em dia com pessoas, com o ateísmo, com o agnosticismo, com a questão da nova era, uma religião mundial, ou seja, a gente está caminhando para um mundo pós-cristão. É verdade. E o livro do profeta Malaquias, ele termina de uma maneira muito linda. Eu acho até interessante você, professor, ler ali os últimos três versículos de Malaquias que vai falar que lembrai-vos ali da lei de Moisés que foi vos entregue em Horebe. Depois vai falar eis que vos envio o profeta Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Enfim, isso é muito lindo porque ele fecha de uma maneira realmente que já foi aqui bem trazida durante essa aula. Mas não deixe de incitar os seus alunos, como disse o Mário, a amar a palavra de Deus. É a palavra de Deus realmente que é a nossa bússola, nos mostra o caminho, Deus se revelando a nós, aquilo que ele quis se revelar a nós para que nós um dia possamos viver eternamente com ele. A conclusão desse texto vai falar que o livro de Malaquias nos ensina que o casamento não pode ser concebido como um convênio transitório que pode ser desfeito facilmente sem nenhum tipo de implicação espiritual. Pelo contrário, o matrimônio deve ser idealizado como um contrato jurídico de união espiritual a ser honrado e venerado. A família é uma instituição protegida por Deus porque é resultado direto dos planos. Feito então a leitura desses três últimos versículos, o tema dia do Senhor fica muito claro. O dia do Senhor será de tristeza para os ímpios, mas será de grande regozijo para aqueles que amam ao Senhor. Aproveitando que essa é a última aula do trimestre, nós queríamos aqui ouvir um pouquinho da percepção dos nossos professores que gravaram as aulas anteriores sobre as aulas, sobre aquilo que tiveram de feedbacks, sobre aquilo que viveram em salas de aula ou mesmo que tiveram aí comentários dos professores, comentário dos internautas que sempre têm nos acompanhado. Presbítero Valdir. Olha, Presbítero Jonas, a percepção que a gente teve do conteúdo geral da lição, falando dos profetas menores, só lembrando que o fato de serem profetas menores, isso não está relacionado à irrelevância ou à pouca relevância que esses profetas tiveram, e sim está relacionado ao conteúdo. Então, por ser uma porção menor, um período de atuação profética menor, então eles são considerados profetas menores. Mas uma coisa assim que esses profetas têm em comum é que eles, todos eles, nas suas épocas, eles se levantaram e eles se posicionaram contra aquilo que eles estavam percebendo, contra aquilo que eles estavam vendo, que estava em desacordo com a palavra de Deus. Então, essa foi a principal. A gente vai ver assim, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageus, Acarias e Malaquias, do primeiro ao último. Quando a gente percebe a atuação independente se eles atuaram no Reino do Norte, como vocês já bem aprenderam, ou se eles atuaram no Reino de Judá, a manifestação profética de cada um deles se dava por conta daquilo que eles estavam vendo em termos de injustiça, em termos de desigualdade, em termos de práticas e comportamentos acima de tudo o presbítero Jonas por parte das lideranças. Então, por parte daqueles que deveriam vir o exemplo de comportamento, de relacionamento com Deus, de cumprimento, cumprimento integral com relação à palavra de Deus, aos princípios, aos preceitos contidos na palavra de Deus, eram exatamente os que estavam se desviando. e esses profetas eles se manifestavam para denunciar essas práticas que se desviavam e que estavam passando longe da palavra de Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de jovens, de jovens que tenham esse posicionamento, de jovens que se posicionem também, assim como esses profetas aqui, que se posicionem diante daquilo que eles estão vendo, que está sendo feito, que está sendo praticado em desacordo com a palavra de Deus. Que ele não venha se intimidar, que ele não venha se sentir envergonhado, ah, mas eu estou aqui num ambiente de escola, eu estou aqui num ambiente de faculdade, as pessoas vão ficar depois aqui zoando comigo, ah, o crentinho, tal, o retrógrada, deixa isso de lado. Jesus falou, aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, também eu me envergonharei deles diante do meu pai. E o apóstolo Paulo foi categórico, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. A percepção, presbítero Jonas, que eu tive a respeito de toda essa visão foi essa, que todos esses profetas, eles tiveram uma percepção em comum, que por parte daqueles que deveriam vir o exemplo, eles estavam se desviando e eles não se calavam, eles se posicionavam, por mais que nas épocas que eles viveram, e muitos deles foram hostilizados, por mais que eles fossem hostilizados na época que eles estavam vivendo. Então são essas minhas considerações. Maravilha, devemos ser sempre o sal da terra e luz do mundo. Presbítero Mário, as suas percepções sobre o trimestre. Aproveitando a fala do meu amigo Presbítero Valdir, os profetas não foram indiferentes às injustiças sociais, ao pecado, à imoralidade, a esse afastamento da lei de Javé, mas eles também não foram indiferentes, apesar que alguns tentaram resistir à vocação celestial. ou seja, eles conseguiam fazer uma leitura de mundo através do Pentateuco, através da Torá, e olhar e encontrar o que estava em desacordo e denunciar, mas eles também não foram indiferentes com relação àquilo que gritava dentro do peito deles, que é a vocação, ou seja, essa voz interior que nos chama para fazer alguma coisa para fora. Então, como é que eu vou descobrir a minha vocação? O que grita dentro do teu peito? O que te inquieta? Qual é a dor que te incomoda? Sabe, o que você precisa resolver no mundo? Então, a vocação é de dentro, mas ela só encontra a razão de ser quando encontra uma necessidade externa no mundo. Então, todos os profetas, por mais que na época que eles profetizaram, eles foram preteridos, eles foram colocados de lado, só anos mais tarde, olhando para trás, o povo de Judá vai reconhecer que realmente aqueles homens falaram da parte de Deus, mas no momento que profetizaram, não foi muito fácil para eles, mesmo assim, eles não foram indiferentes à vocação celestial. E outra questão importante que salta também, principalmente com Ageus, Zacarias e Malaquias, é essa transição desse período profético, quando eles são corrigidos por Deus no exílio, Israel pela Síria, Judá pela Babilônia, parece que essa denúncia perde um pouco a força e há então um deslocamento do profetismo para a área escatológica, apocalíptica. Então eles começam a vislumbrar o seguinte, o tempo dos juízes não deu certo, o tempo da monarquia não deu certo, esse governo sacerdotal instituído pelos impérios mundiais da época, sob a anuência deles em Judá, também não deu certo, o que resta? O Messias. Então a gente percebe um olhar diferente da nação de Israel agora aspirando, ansiando pelo Messias. e ele veio e nós estamos aqui porque ele veio, mas ele voltará. E essa é a nossa maior esperança, a viva esperança, a esperança da glória. Diácono, irmão Tiago, o que tem a dizer sobre o trimestre? E já quiser agradecer também aqui por esse momento, aqueles que nos dão a honra de ouvir-nos e partilhar também com os seus alunos posteriormente desse conteúdo. Muito bem, presbítero Jonathan, esse trimestre de fato foi bastante abençoado, diversas lições que nos trouxeram um panorama a respeito da questão das profecias e como já os irmãos aqui que me antecederam comentaram, essas profecias, muitas delas já tiveram seu cumprimento lá na época dos profetas, outras cumpriram-se em Cristo, muitos deles ali eram profetas messiânicos, mas muitas dessas profecias ainda estão para acontecer, como já o irmão Jonathan aqui tem antecipado a segunda vinda do Senhor. E este é um momento interessante nesse última aula do trimestre para que você, professor, instiga os seus alunos a estarem participando das próximas aulas, das próximas lições, porque o nosso próximo trimestre, como você já talvez já tenha em mãos aí a lição do novo trimestre, aborda justamente a escatologia. Então, eu tenho certeza que vão ser 13 lições abençoadas e eu quero então já de antemão convidar você, professor e professora, para que no próximo trimestre você continue ligado aqui na nossa Iádio TV, que se Deus assim permitir, nós estaremos mais uma vez gravando essas pré-aulas aqui para enriquecer e edificar as suas aulas. Então, deixo aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que esteve conosco nessas lições e, como não poderia deixar de ser, convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu comentário aqui embaixo também, comentando as suas impressões, a respeito desse trimestre. Presbítero Mário, quero agradecer pelo trimestre. Queridos, foi uma alegria passar esse trimestre com vocês estudando a palavra de Deus. Aguardo você nas próximas pré-aulas, no próximo trimestre, que vai ser igualmente abençoado e também enriquecedor para as nossas vidas. Deus te abençoe. Presbítero Valdir. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao Mádio na pessoa do nosso pastor Leandro Machado e a toda essa equipe aqui de obreiros, essa equipe de professores que realmente trouxeram aqui um conteúdo muito relevante, um conteúdo muito importante para ajudar você, professor de jovens, a levar também um conteúdo com muito mais complemento, com muito mais subsídios e levar uma reflexão. Então, o nosso desejo é de que você, professor, realmente possa estar comprometido com os seus alunos e os seus alunos possam estar cada vez mais sendo abençoados e edificados. Essa é a minha mensagem. Quero agradecer, então, em nome aqui de toda a equipe da Almadio EBD, ao pastor Sérgio Melfior, que tem nos dado toda a liberdade e orado e nos instruído, e também o pastor Josias Rosa, que é o responsável aqui pela EBD do campo, a qual a Almadio EBD também faz parte, claro que coordenado pelo nosso amigo e pastor e coordenador Leandro Machado. Desejamos uma excelente aula a você, professor, que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém.